E aí menina, como vocês me pediram muito, esse é o primeiro vídeo que eu vou falar É a Lara Silva, bebê Quem que é, quem que é? A Lara Silva Quem, quem, quem? A Lara Silva É a Lara Silva A bebê É a bebê A bebêzinha É a Lara Silva É a Lara Silva A Pathy Silva E o Kawa Silva também Pode ser, né? Sim Pode ser o Kawa Silva As irmãs Kardashian As irmãs Kardashian As irmãs Kardashian As irmãs são pobres Do Brasil Sim, sim, sim Brasileiras Seguinte Hoje vai acontecer uma coisa louca Que ninguém vai entender Vou até me aconchegar aqui Porque vai rolar uma treta, entendeu? Uma briga, um fight, um reboliço Qual que vai ser o vídeo? Já tá no título, não precisa nem falar A gente sempre repete pra explicar Mas tá no título, gente Vai ser quem me conhece mais Minha irmã Que me conhece bastante, né? Porque é minha irmã Mas ele também é o meu melhor amigo Ele me conhece para um caramba Ele sabe coisas que talvez nem eu saiba sobre o viver Eu parei aqui umas 15 perguntas Quero ver, hein? Se me conhecem, eu quero ver essa amizade, hein? Essa irmandagem Quero ver, hein? Vou começar de boa, assim, tranquilo Leve de leve Todo mundo sabe A galera de casa vai saber Se vocês não saberem Com quantos anos eu dei o meu primeiro beijo? Escrevam aí Não deixem nenhum novo outro ver Tu tá em dúvida Amiga, não me lembro Tu também tá em dúvida? Gente, eu pensei que fosse óbvio Nossa, todo mundo sabe isso, bicha Eu vou tentar essa daqui Já tô me decepcionando no começo do vídeo Não sei, eu acabo no save na minha mente Imagina... A gente começou por isso no dia desse, não foi? Imagina as outras perguntas, então Vai, um, dois, três e... Vira Tu botou quanto? Calma, acertou Mas é que a... É, não sei Já sim Eu não lembro Já vale Próxima pergunta É um gatilhando a outra Com quantos anos perdi a vingidade? Pelo amor de Deus Eu falei também esses dias Eu acredito que seja isso Tu acredita? Tu acredita hoje Não, mulher de ar Não, acho que... Não, pera Preciso rever minhas amizades Minha família e tal Porque não me conhece, gente Não me conhece Vou virar minha cabeça essa Porque a gente tem muita... A gente conversa muito Muito, 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 muito Foi? Um, dois, três e... Pode ir? E ter E bufo E pode Nossa, eu já vi Já me decepcionei 16? Os dois erraram Foi 17 Eu botei primeiro 17 Foi? Foi Deus que te mandou Um aninho a menos A menos Ninguém acertou Quantos meninos já fiquei em um dia, assim Uma festa Ah Você sabe? Então A parte eu acho mais difícil Mas em dúvidas Em uma noite? É Em um dia, assim Um dia Um rolê Um lugar Uma comemoração É pá, né? Eu acho que é número pá É, eu acho que é número pá Foi, não lembro Acho que não A gente tava junto Uhum Então, vou na sorte Que essa que eu não tenho Eu não sei Foi? Foi Vai 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 Nossa senhora Tá Acabou que eu vim No dia No dia Na nossa festa Foi Com vocês Nossa, bicho Meio tempo Foi sete Eu fiquei jocada Com oito Você não foi em uma menos Só Tá, agora é o contrário Com quantas meninas Já fiquei em uma festa Ah Te falei esses dias Também Eu te falei também Tá Gente, a memória deles é Ó É uma merda Uma bosta Porque a maioria das coisas Eu falei esses dias Ô Mulher Ai, tá entre o meu termo Que droga Mas vai, vai sim Nossa, eu jurava que a senhora Deve saber tudo Pode ir Pode, uma das meias Eu já vi da Paty Três e três? Ih, os dois erraram Mas Não vou nem falar Mas sim Foi Tá, certo Foi três sim Foi seis, amiga Seis Caramba A senhora tava junto E eu não tava, viu? Não Mas eu contei Eu contei A gente chegou e contou Junto? Junto na mesma noite? Próxima pergunta Eu vou começar a me estressar Nesse jogo A bicha não me conhece Tô decepcionada, gente As pessoas não me conhecem Você descobre quem é De verdade desse jeito O que me atrai Em uma pessoa Tipo, a primeira impressão Assim Falei esses dias Também Com os dois Meu Deus do céu Eu tô muito É porque é muita informação É muita coisa pra Por que tiver tudo, né? Ela contou tanta coisa Que mentira, bicha Vou botar aqui tudo Pode ser específico tudo Colocou novo, né? Sim Não, mulher Vem a falta Você gosta de menino novinho Não, caramba Mas não específico Falei ontem Que eu gosto de meninozinho Quietinho Tipo, na dele Assim Que não é mostrado Simpatia também Simpatia Nossa, eu tô me decepcionando Eu próprio Tô me decepcionando Eu que tô, bicha Bicha Próximo O que mais me irrita em uma pessoa Isso daqui Pelo amor de Deus A mesma coisa A outras coisas irritam a Lala Que é difícil escolher uma palavra Só que Eu vou te dar só uma letra, Pathy Uma letrinha Joguei, joguei, joguei Não é uma pessoa É o que irrita em uma pessoa É a mesma coisa que tu também Ai, Jesus É uma coisa específica Uma coisa específica Será que tá nos falando? Acabou de acontecer com a gente Na hora do almoço, amiga Vai, vai Um, dois, três e Um, cinco Fica mais de frente pra câmera Vai, eu não gosto Tô com a chama de ângulo É sobre a falsação É sobre isso Ai, gente, se vocês não souberam essas básicas Agora que não vai saber mesmo Não, mas vai, vai, vai saber Eu tenho fé Em que ano eu postei o meu primeiro vídeo dançando? Mano, se eu não souber essa porra Foi o ano que a gente se conheceu Ai, fica fácil lembrar Ai, fica fácil lembrar Não, então tá Ai, bicha Se conheceu, de se ver, não O primeiro vídeo dançando? Sim, tá Tipo, por favor, pense Por favor, trabalha essa cabecinha Em nome de Jesus Usa esse pensamento Em nome de Cristo Mano, eu tô ferrado Eles não tão acertando nada, Rada Nada Acertou uma pergunta E é tipo, pergunta Todo mundo que tá assistindo o vídeo vai saber Quer dizer, às vezes não Eu sempre falei que o cara era falso com você Ele, tudo bem Mas a minha irmã Pode ir Família em primeiro lugar Eu sou da sua família Em que ano eu postei meu primeiro vídeo dançando Vai, vamos lá Vamos ver aí 2017 Pelo menos isso Acertei Não tá alegre? Não mais que é obrigação Não, porque vocês exitaram duas perguntas Tá vendo que pessoa que ela é? Gente, não, tá alegre Como eu falei, são muitas informações pra gente absorver Não, não A Lara tem muita informação Entendeu Ah, desculpa pra não poder Não, mas isso não justifica você ser Não vou nem falar, bicha Quantas cores de cabelo eu já tive? Quantas cores, assim Quantas cores, essa eu sei Incluindo a cor do meu cabelo natural Inclui a cor do meu cabelo natural? Inclui? Não, acho que não Tá Pensa direitinho O chutei essa que eu tô contando Minha irmã não sabe de nada da minha vida, gente E tipo assim, não é aquele tipo de irmã que mora longe Que mora numa casa A gente mora junto A gente mora junto, todo dia A cor do meu cabelo Ela sabe de tudo E ela tá Vai fazer Quantas cores de cabelo eu já tive Eita, minha filha Eu queria pintar Muito bem, sim Sim, sim Tô começando a aceitar Ou, castanho Lilás, loiro, ruivo Não, mas não conta com a cor natural Eu tinha acabado de falar Então, eu acertei Quais são as cores, então Fale Loiro, roxo, vermelho e ruivo agora Muito bem Então, acertei, gente Foi porque eu passei a cor do natural Amiga Não Então, essa daqui é bem Bem Quantos dias dura os meus dias, assim O meu ciclo? Parece que tu me liga toda a vida, cara Paty, por favor Então Gente, minha irmã não sabe nada Eu acho que É que eu só esqueço Dos dias que tu me liga Eu vou anotar aqui Tu me liga toda a vida Tu liga pra ele Como é que eu vou saber Se tu só liga pra ele A gente já conversou várias vezes Tipo, nossa O meu não sei o que Oi Eita Tu botou quatro, né Então, é sete Ela chegou mais próxima Então, é pra ela Paty, ganhou Bom dia Sete Claro Eu ia botar Por que tu só liga só quatro vezes Eu acho que eu colocava o sete aqui Não é dia de TPM É dia de que tá coisando O Rio vem do Rio Ah, tá Não, ele tá Gente, eu não tô entendendo Não, eu juro Juro, juro De coração, gente Vou mais considerar com o melhor amigo Não vou mais considerar com a minha irmã Quero fudisardada, gente Pela minha irmã Não tenho mais irmã Com quantos anos pintei o cabelo Pela primeira vez? Aí fode, né Que você nunca me contou Ai, contou Foi eu que pintei Eu não lembro Aham É difícil, né, gente Assim, é um pouco complicado Mano, eu tô entre esse e esse Esse e esse Caramba, foi eu que pintei Esse e esse Lembrando que eu não Que a primeira vez que pintei Não foi de vermelho, tá Foi o rosto, não foi a minha? Loira Não Loira Gente, eu tô Eu tô em decisão De dois dados aqui Eu tô devastada Dois dados, dois números, vai Pode Deve ter 14, 14 Erraram os dois Foi 13 Eu pintei Eu pintei Eu pintei Eu tava em decisão Eu tava em decisão Eu tava em decisão Caramba, eu tava em decisão Esses dois Tô que eu não tinha as festejas Ai, besteira, né, Pache? É besteira É cabelo Coisa que a gente pode pelar agora Não, amor É amizade É vida É convivência É... Para, eu tô me sentindo muito pesada Memórias, cara São lembranças Que você não pode Ah, tem mais uma Tem uma, a última Em que ano eu comprei Meu primeiro carro? Gente, é só vocês pensarem Sim É só pensar Ela tá dois anos aqui Ela tá olhando Ela tá dois anos aqui É, então tá Não, vou dar a dica Quê? Ah, nossa boca Eu acertei? Não acredito que eu esqueci Eu acertei Eu falei meu primeiro carro Meu lindo Errou também Caramba Gente, meu Deus Eu esqueci daquele carro primeiro, gente O branquinho Devastada Era um branquinho, né? Era um golzinho branco Ai, que raiva Gente, eles erraram tudo Tudo, tudo, tudo Acertei dois de químio Aham, dois de químio Eu acertei dois Nossa, acertou dois também, né? Foi Acertamos, gente A gente sabe quem são os de verdade Assim, gente Minha irmã não é de verdade A gente sabe quem cola Que tá com a gente, né? Será que a gente é irmã mesmo? Então, né, linda Eu sou Se você me perguntar A primeira vez que você deu um beijo na boca Pois fala, fala, fala Vai Ela não conta Eu conto tudo da minha vida pra ela Ela não contou tudo pra mim Ela é um livrinho aberto Eu sou um diário aberto Desconstruído Tem mais alguma? Não, não, mulher Porque tu errar Dá nem vontade de falar Esperava mais desse vídeo Eu achei que esse vídeo fosse ser Tipo, assim, uma competição Tipo, nossa Um acertou Aí o outro acertou depois E o outro errou E falou, nossa Os dois acertaram juntos Mas o vídeo ensinou alguma coisa Que nunca se esquece Que vocês não sabem de nada Sobre mim Que vocês são Entendeu? Tô um pouco estressada Pode sair mesmo Pode ir, pode ir embora Dá só tchau pro vídeo Beijo, gente Deixa o like A gente agora vai discutir, né O like Se inscreve Se inscreve Deixa o like E deixa aqui nos comentários O tanto que eles são Memória ruim Sério A gente vai ter uma conversinha agora A gente vai ter uma conversinha agora Não, a gente vai ter uma conversinha não Vai ser só bloco Bloco e bloco Tchau, gente Se inscreve no canal A gente se inscreve Se vocês quiserem que eu traga eles Vocês vão ter que me obrigar a pagar Porque eu não vou querer trazer mais não Beijo e tchau 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 Tchau